O Fala Carlão de hoje está aqui na beira do Rio Fresco E pra encanto de vocês aí que estão me assistindo Olha que maravilhoso o cor do sol aqui Vocês estão vendo, este é o Rio Fresco E ele desagua, ali depois daquela ilha É o Rio Xingu, aqui em São Félix do Xingu Ele desagua no Xingu e o Xingu segue em direção a oeste, norte E vai desaguar depois lá na bacia do Amazonas Isso aqui é o Brasil que o Brasil não conhece O Fala Carlão de hoje fica por aqui Direto desta maravilha, deste cor do sol Que vocês estão acompanhando aí ao fundo Um abraço a todos, o Fala Carlão fica por aqui